Música Amiga do céu, mas a gente tá bonito demais hoje, hein? Hoje a gente caprichou, viu? Até porque uma super produção, uma good vibes, uma make bafônica não fazem mal a ninguém, né amigo? E olha, esse Rock in Rio com você, com o Natura e com o Multishow, tenho certeza que vai ser inesquecível, viu? Não, tá demais, eu tô amando e a gente já comentou aqui que a gente veio transbordar a Amazônia com a Natura, mas pra curtir um festival como o Rock in Rio, a gente precisa de uma super produção, de uma make bafo. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui? Bora! E olha, eu vou te contar, eu fiquei tão emocionada de ver a cultura da Amazônia sendo enaltecida aqui no Rock in Rio, amigo. Isso me deu até uma animada, sabia? Pra me produzir mais. Você não acha que Natura Faces deu um up aqui no meu look? Um up? Você já é belíssima, mas com Natura Faces você ficou mais linda ainda. Ai, obrigada, obrigada, amigo, eu te agradeço. Bora, que eu quero puçar tudo por aqui. Tem uma parede aqui, você viu? Gente, eu queria que desse pra sentir o cheiro através da câmera, assim, pra sentir, porque o stand é todo cheiroso. Ó, a gente tá se sentindo tão lindo, tão de boa nessa vibe gostosa de Natura no Rock in Rio, que eu acho que a gente tem que convidar a galera pra se sentir assim também. O que você acha, João? Eu concordo, amiga, deixar essa cidade do Rock ainda mais bonita. Pô, e eu que não sou besta e nem nada, eu convidei ela que sabe das coisas, Bruna, promotora da Natura. Mano, você tá preparada? Preparada pra dar um glow na galera, pra deixar todo mundo brilhando igual o sol. Eu amo! Então vamos, né, João? Vambora, amiga. Aliás, o Rock in Rio é pra isso, né? Pra gente usar a maquiagem que a gente sempre quis, deixar a gente ainda mais bonito e a Bruna tá aqui pra ajudar a gente. Então vamos ser livre, né? Vamos que vamos, liberdade. E você quer dar um up aqui com a gente agora na sua beleza, na sua autenticidade, pra se jogar? Com certeza, tem que dar uma repaginada. Ó, aqui com a Bruna, nossa promotora, a gente tem sombra, a gente tem glitter. Bruna, o que que você, olhando aqui pro look dela, você indicaria? Com certeza gel glitter. Esse gel glitter é babado mesmo, ó. Agora me fala, você se sentiu empoderada com esse gel glitter? Com certeza. Brilhando mais que estrelas do cadente. Ai, eu amo uma brilha mais que o sol, outra mais que a estrela cadente. Eu tô achando que dá pra gente dar um up aqui. Mas elas já estão belas. Belas de nascença, né não, Bruna? Não é isso, mas pode dar um glow, pode dar um glow. E Bruna, agora me conta, o que que você sugere pras meninas? Com certeza o gel glitter, passar na perna, dar uma diferenciada, passar no rosto e um batom pra dar uma corzinha nos lábios. Mostra aí pra elas opções de sombra, elas já estão com uma sombra aí dourada. Palhetinha, você pode passar marrom, que combina, combina com o seu body também, vai ficar lindo. Passar um batomzinho nude e vai combinar com tudo. O que que você acha da gente dar um up aí, uma sombra? Acho que vai ficar babado. Bruna, o que que você me diz aí de cores pra ele? A gente pode colocar um verdinho, que vai super combinar com o seu look. Usar um pouquinho do nosso gel glitter como iluminador só vai dar você a noite toda. Temos aqui um espelho, você vai se olhar e esse é o seu momento de se amar, amiga. Você vai olhar e vai dizer uma frase assim, empoderada. Brilhante, sensacional, você não erra. Olha, você tá brilhando mais que tudo. Tá linda, Natura Faces, linda. Você é linda, empoderada, maravilhosa. Você tá perfeita com esse bocão, maravilhoso, linda. Você é linda, perfeita, que mulher gostosa, gente. Ah, eu sou poderoso, sou maravilhoso. Eu vou me divertir hoje. Amiga, que dia lindo, cheio de surpresas, com as melhores companhias de sempre. Eu, você, Natura, Multishow. Como perfeito. E eu vou te falar uma coisa, eu fiquei feliz, eu já tava feliz. Agora eu fiquei mais feliz ainda de ver essa galera bonita, cheia de personalidade. E o toque de Natura Faces deu um a mais, não deu um a mais? Ai, amigo, foi incrível, gente. Sério, foi muito legal ver como a galera gostou mesmo. E olha, eu tô pra te falar que sentir a Amazônia transbordando aqui no Rock in Rio inspirou a gente, sabia? A viver mais a nossa autenticidade, a nossa beleza única com o Natura Faces. Demais. E a gente tá aqui, ó, lindíssimo. Vamos curtir o festival. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se vê. Ó, comenta aí, viu? Beijão. Beijão. Beijão.